Vocês esperam eu sair de perto pra pedir do bom e do melhor, é isso, seus nojetos? Foi só um belisquinho, né não, Usopp? Então toma. Eita! Vai tomar capota! Vou te falar, hein, Luffy, o rango daqui é uma delícia. Eu tô até... sentindo pena de você. Bebe você essa água suja! Tá pensando que eu sou algum idiota? É, que tuja!